Estou em mãos com uma coisa que vai resolver todos os nossos problemas. É, tá ótimo mesmo, que eu tô precisando pra botar na galera do meu passarinho. Não é isso, não é isso. Vamos classificar. Vamos classificar, dos aqui, óbvio, pra quê? Não é classificar, classificar de emprego, a gente precisa arrumar um trabalho. Não, trabalho não, pode ser um emprego? Não, 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 não. Eu presto atenção, concentra, você sabe fazer o quê? Ah, eu faço um monte de coisa, né, porque eu sou muito estudioso, eu estudei muito. Eu estudei mais que qualquer um aqui, só a sexta série eu fiz oito vezes. Que maravilha. Tá maravilha, agora concentra aqui, rapaz, concentra, vamos ver se a gente acha alguma coisa interessante aqui, olha só que maravilha. Olha isso aqui, gerente financeiro, na área de transporte público, para contato direto com o usuário final. Gostei do nome, mas o que é isso? Gerente financeiro, na área de transporte público, para contato direto com o usuário final, trocador de ônibus. Não, trocador não, pelo amor de Deus, eu tenho trauma de roleta, rapaz. Por quê? Ficou preso no nome? Não, perdi dinheiro num cassino em Buenos Aires, é claro, rapaz, pergunto de ordem. Olha aqui, olha isso, olha isso aqui, isso aqui é maravilhoso. Técnico para comunicações interpessoais à distância. Olha só, técnico, gosto quando tem técnico, mas é o que isso aí? Técnico de comunicações interpessoais à distância, carteiro. Não, não posso, quem sobrou, rapaz, sobe, desce a ladeira, vou rolar aquilo, tenho que começar tudo de novo. Não, eu quero um emprego fixo, Pedrão. Você é muito exigente. Não, não sou exigente, I have a dream. O quê? Eu tenho um sonho, eu queria ser superintendente, sabe, para ordens de processamento de hortifrutis grangeiros. Ô, superintendente para processamento de ordens de hortifrutis grangeiros, o que é isso? Isso aí, para trabalhar em loja de suco, rapaz. Que maravilha! É um sonho que eu fui perto da comida, da bebida, ali, já tem tudo à mão, é bom. É, mas eu me prego até que, olha, tem esse aqui, rapaz, o que é o destino? Destino. Duas vagas, mas eu trabalho em loja de suco, ó. Ótimo, mas me diga uma coisa, a loja é perto ou longe, tem que pegar trem, metrô, ônibus, porque eu não quero, tô cansado. Rapaz, aí a pé, rapaz, só abrir a cortina. Caramba. Vambora? Bora, Pedrão. Gordinho, rapaz, esse trabalho vai tirar a gente da merda. Oi? Galera, que a gente tá enfiado, rapaz. Trabalhar em loja de suco natural, isso é uma moleza, moleza. Que bom, rapaz, você deve estar feliz mesmo, né, trabalhar em loja que tem fruta, já é fruta, frutinha com frutinha, deve estar em casa, né? Pá, 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 não fazia, senhor, rapaz, me respeita, porque eu sou um cara conceituado aqui, entendeu, no mercado de suco, eu sou, inclusive, né lá, funcionário do mês. Opa, pera aí, só um minutinho, como é que você pode ser o funcionário do mês, tá a dúvida, tá, se você começou a trabalhar hoje. Isso é uma coisa, competência é competência, uma coisa complexa demais, eu não vou tentar te explicar. Tô sabendo, abre o jogo, qual é a parada? 15 reais o quadrinho. Ah, é, pô, gênio, 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 agora me diga uma coisa aqui, ó, funcionário do mês, como é que faz aqui o serviço, me explica aí. Serviço é simples, rapaz, o freguês chega aqui, pede uma coisa pra você, você grita lá pra dentro, o cara lá confia, você pega o produto e entrega pro freguês, entendeu? É, eu entendi, eu só tenho um pouquinho na dúvida no início, no meio e no fim, mas o resto eu saquei tudo, então é desligado. Siga o mestre, rapaz, eu vou atender primeiro, você, ó, ó, vem aí, duas vezes, tudo bem? Olá, muito boa, boa, muito boa tarde. Por favor, eu quero um suco de melão. Olha, um suco de melão, solta aí, o que é isso, gritando aqui no meu ouvido? Tem que gritar, suco de melão, ó, suco de melão, suco de melão, e a senhorita? Era um suco de laranja. Solta aí, oi, 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 ele é aqui, não, mas tem que gritar, tem que gritar. Tá indo o suco de laranja, olha aí, suco de laranja. Tá bom, tá geladinho, bonitinho. Obrigada, obrigada. Bom proveito. Ah, tudo de bom, hein, me liga, se for mais. Viu, oi? Aqui trabalha o mole, molezinha, tranquilo, pode deixar aqui esse aí que é feito sonhão. Tá agora. Olá, tudo bem? Tudo bem? Suquinho de laranja, né, já vou pedir aqui um suquinho de laranja. É não. É não, o quê? Eu vou querer um suco de açaí baiano, com granola importada, adoçado com açúcar mascavo, com 3 quartos de proteína de cálcio, batido unificador a meia velocidade, consistência cremosa, sem pelotar. Então não quer um suco de laranja, não? Eu pago pro senhor um suquinho de laranja, não quer, não? Olha bem pra minha cara, vê se eu tenho cara de quem toma um suco de laranja, você não prestou atenção no que eu disse, né? Não prestei atenção, não prestei, se somente eu vou pedir. Salta aí, um baiano assanhado, joga um açúcar por cima porque o moço aqui quer dar uma mastigada nele, e aí o senhor pega umas pelotas aí, e dá umas pelotas, bota bem pelotado aí. E tudo isso, pelo que eu percebo, no capricho. Vem cá, meu chapa. Eu vou, senhor. Qual é a sua, hein? Vou comer. Você não vai fazer meu pedido direito, não? Eu vou, senhor, senhor. Senhor, desculpa. Senhor, desculpa. O que você tá fazendo? Eu não sei. É um trabalho mole desse, rapaz. Mole pra você. Mole pra você, caramelão e laranja. O moço do chatinho na cabeça chegou aqui, chegou... Tem uma coisa crescendo na cabeça dele. Para, rapaz. Aquilo tem vida própria, rapaz. Vem cá, rapaz. Aquilo paga imposto mais do que ele, rapaz. Olha aqui. Qual o problema aqui? Eu tenho até um corpo de elefante, mas eu não tenho a memória, não, rapaz. Calma. Se conflita. Senhor, desculpa. É que meu amigo tá começando hoje. Começou? O senhor gostaria de quê? É um suco de açaí baiano, com granola importada, adoçado com açúcar mascavo, com 3 quartos de proteína de cálcio, batido no liquidificador a meia velocidade, consistência cremosa, sem pelotar. Eu quero ver tu sair dessa agora, malandro. Manda aí. Salta o suco de açaí baiano, com granola importada, adoçado com açúcar mascavo, com 3 quartos de proteína de cálcio, batido no liquidificador a meia velocidade, consistência cremosa, sem pelotar e no capricho. Você mandou bem. Você ia acertar, tudo bem. Já ouviu a segunda vez. Agora quero ver o lado de dentro acertar na hora de entregar aí. Salta o suco de açaí baiano, com granola importada, adoçado com açúcar mascavo, com 3 quartos de proteína de cálcio, batido no liquidificador a meia velocidade, consistência cremosa, sem pelotar, no capricho. Agora eu tô me sentindo meio humilhado aqui, viu, Pedrão. Tô meio humilhado mesmo. Tá aqui, senhor. Isso que tá na sua cabeça não vai beber nada, não. Passe, pare, pare. Leva pra passear isso aí. Para, para. Ó, tá vindo dois aí. Você atende o fortão que eu atendo a moça. Tá com medo, né? Deixa o fortão com medo. Pode deixar o fortão com medo. Boa tarde. Boa tarde. O senhor gostaria de quê? Eu quero água mineral, por favor. Mas deixa que eu atendo. Deixa que eu atendo. Deixa que eu atendo. Você falou, vou atender. Eu vou atender. Há riscos na missão. Há riscos. Sai de uma água mineral. Sai de uma água mineral. Olha a água mineral. Muito obrigado. De nada. A senhorita vai desejar o quê? Eu quero um suco de acerola, batido com abacaxi, banana, beterraba, caqui, laranja, maçã, melão, maracujá, duas medidas de clorofila, uma de adoçante dietético à base de estévia, meia colher bailarina de canela e um toque de menta americana. Você não quer um suco de laranja? Eu passo para a senhora agora na mão, senhora. Só não quer. Eu odeio suco de laranja. Será que dá para fazer meu pedido ou está difícil? Você pega ele e sirva com os outros. A menina tão bonita. Eu vou pedir o seu pedido ali. Salta aí um suco de banana com um monte de fruta dentro. Se tiver aí dentro, tu joga no negócio, tá, cara? É muito fruta. Aí você pega e dá um chute na canela, que ela pediu também, tá? Ah, de uma americana. Um chute na canela de uma americana. Ah, e um couro de bailarina para dar uma enfeitada no final, porque ela quer um couro de bailarina aqui. O que é isso? Não foi isso que eu pedi? Será que dá para resolver? Eu estou aqui. Pedi uma bailarina. Pedi uma americana. Pedi uma bailarina. Eu estou... O que você está fazendo? Ela está... Eu estou com dor na cabeça. Não descompensa. Peraí, não deprime. Peraí, senhorita, já desculpa. Aqui é meu amigo que está começando hoje. E por acaso eu vi o que a senhorita pediu. Eu vou tentar fazer o seu feed. Salta! Um suco de acerola batido com abacaxi, banana, beterraba, caqui, laranja, maçã, melão, maracujá com duas medidas de clorofila, uma de adoçante dietético à base de estévia, com uma meia colher, meia colher, meia colher, bailarina de canela e um toque de menta americana no capricho. Exatamente. Ah, eu fiquei tão feliz agora. E eu? De prima? Se o malandrinho lá de dentro repetir essa, dona cara dele. Saindo suco de acerola batido com abacaxi, banana, beterraba, caqui, laranja, mamão, melão, maracujá com duas medidas de clorofila, uma com adoçante à base de estévia, com uma meia colher, bailarina de canela e um toque de menta americano. Vou botar na tua cara aqui, eu vou fazer suco de cofeira! Para, paraçada aqui comigo não, hein! Tá achando que eu sou moleque aqui! Aqui, muito obrigado! Muito obrigada, você é um fofo! Ah, obrigado! O maluco de Minópolis agora tá todo soltinho, né? Adorou essa, né? Bora lá pedir balarina aqui dentro? Aí vocês vamos atender juntos, tá? Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde! Eu gostaria a grapefruit juice, com strawberry juice, and blueberry, and blackberry, and grapes, and green papaya, and cooked bananas, and persimmon, and pomegranates, queira, you know, com coconut water, in sweet by brown sugar, ok? A gente tá tratando uma boa aqui, viu, meu irmão? O que é isso? O que é isso aqui, rapaz? Aqui, ele até tudo bem, agora não, meu amigo! Pode falar isso na minha frente! Ele tá falando inglês! Ah! Então, quero ver você resolver essa daí, porque eu sei que tu é monolítico que nem eu, assim! Que sou o quê? Monolítico, fala uma coisa só! Mister, o senhor quer suco de laranja? Suco de laranja? Yes, and no orange juice, yes, I love it, I love it! Yes, I adoro laranjada! É, o senhor quer de laranjada? Como é que laranjada? Não concordo! Olha uma putada de moleque comigo, rapaz! Olha aí, rapaz! Que maravilha! Isso é que é vida, Jorge! Isso é que é emprego! Salva vidas! Sol, céu, praia e gente bonita! Quando você fala gente bonita, você está se referindo à minha pessoa, porque eu estou bonito mesmo. Realmente, essa roupa de salva-vida me caiu muito bem, eu estou bem com essa roupa, eu estou bem. Tem até uma mulher me dando mole lá na água. Te dando mole? Está assinando para mim. Ei, lindo. Vem cá, você. Não, vai lá você, rapaz. Ela está se afogando. Ela está se afogando, Pedro? Está, cara. Ai, meu Deus do céu. Não vou lá tão. Como é que você não vai lá, rapaz? Não, tenho medo, Pedro. Tem medo de quem? Tem medo do mar? Não, medo de altura. Essa carteira é muito alta. Não tenho medo de cair dentro. Bora, rapaz. Tomei o mar! Meu Deus do céu. Deus do céu. FT Tomei! Tomei! O que é isso, cara? Isso nem é hora de descansar, não, cara. Vamos entrar no mar pra salvar aquela moça, rapaz. A moça já tá salva, quero dizer. Ei, o que é isso, rapaz? Pelo amor de Deus, isso não é mulher, não, rapaz. Isso é um despacho, devolve pro mar. Se os deuses do mar ver um negócio desse aí, vai dar problema pra nós. Isso aí é um peixe de baranga, Pedro. Pelo amor de Deus, rapaz. Coragem é a tua. Quem é isso, rapaz? Quem é isso? Chargen, eu cansei de você, cara. Agora é cada um por um lado, tá? Eu nunca vou cansar da nossa amizade. Ei! Oi! E o que você fez? Destruiu o meu castelinho de areia. Ô, menino, você é bobo, menino. Constrói outro aí, ó. Vou até te dar material. Toma, ó. Quem é isso? Quem é isso? Tá fazendo meu filho chorar? Seu filho, né? É, foi filho. Papai, ele destruiu o meu castelinho de areia. Menino fofoqueiro, menino fofoqueiro. Não é que é destruir, eu vou ajudar ele a reconstruir o negócio aqui. Vou construir. E aí, irmão. Tcharam! Ficou bom? Olá, garoto. Tudo bem? Eu vi que você jogou essa bola pro seu cachorro lá na direção da água, não foi? Não faça isso, não. O cachorro pode se afogar, é muito perigoso. Eu estou aqui para defender a sua vida e a vida do pobre cão. Quando você for jogar uma bola para o seu cachorro, jogue sempre para o outro lado. Assim, ó. Eu estou aqui para o seu cachorro. Pô, Pedrão! Olha lá, você está afogando, Pedrão. Ai, você não vai salvar a vida. Não não vai lá. Não vai salvar a vida para o seu cachorro. Mas, assim, você não ganha. Não vai ser a vida para o cachorro… Talvez é minha vida, rapaz. Ficar tranquilo, olha que beleza. Resgate e delivery. Bota aí. Bota aqui, bota aqui. Por favor, por favor. Sem aglomerações. Especialista em primeiro socorro. Salva-vidas. Joagim, aprenda. Nessas horas, o mais importante do resgate é fazer respiração boca a boca. Ah, é, é. Eita, que beleza. Meu herói. Ai, eu não acredito. Forrou minha vida. É minha obrigação, é minha obrigação. A partir de hoje eu só vou me apagar aqui, porque eu sei que você vai estar aqui pra me proteger. Tamo junto, amor, tamo junto. Obrigada. Imagina, tamo junto. Tchau. Tchau, tchau. E o que? E é isso aí mesmo? Aprenda, isso é uma velha lei do mar. Quando uma pessoa é salva por você, quando você salva a vida de alguém, ela se torna eternamente grata. Tá chegando outra aí, tá chegando outra aí. Deixa comigo, quer sair comigo aí. Por favor, não se aproxime. Sem aglomeramentos, sem encher aqui a coisa. Ih, mas essa engoliu muita água. Não se preocupe, que eu vou usar agora a técnica da respiração do beijo na boca aqui na moça. Não, não é isso. Deixa comigo. Vamos salvar aqui a parada, ó. Calma, senhora. Voltará essa vida. Opa, moça. Cara não. Que isso, que isso? Só que foca, hein? Vou de novo. Ai, cara. Vai, é dela, essa taia colheu mesmo. Vi. Acordou, acordou. Ah, acordou. Foi você que salvou minha vida? Foi eu que salvei. Pode agradecer, já que tome. Ai, você salvou a amiga da minha amiga. Viva a amiga. Vem, que isso? Vem, que isso? Olha aqui, deixa ela agradecer. Me solta aí. Ele quer agradecer. Ele quer agradecer. Calma, rapaz. Quer respiração boca a boca? Não! Linita, querida. Pegue a ficha do paciente ali, por favor. Pois não. Não vá. Eu gostaria de fazer um convite depois. Claro, doutor. Com muito prazer. Se verde é assim, imagine quando amadurecer. Com licença, doutor. O senhor tem certeza que vai dar alta pro paciente desse quarto? Porque eu estive olhando na minha ficha. Eu acho melhor deixá-lo por mais um tempo em observação. Não. Se o paciente tá bem, o melhor é mandá-lo pra casa. Tá certo. Você sabe que eu prefiro alta. Eu sempre prefiro alta. Galinha. Que loucura, né, senhor? Pedrão, vamos embora, que eu estou de alta. Tá aqui, bora o quê, rapaz? Deita aí. Tá, vou deitar assim. Isso, ótimo. Mas só uma coisa pra te dizer. Eu não estou mais doente. O médico já me deu alta. Você não ouviu o que eu falei? Eu ouvi. É claro que eu ouvi. Só que a nossa situação lá fora é muito pior do que aqui dentro, rapaz. Esqueceu que a gente não tem emprego ainda? A gente não tem dinheiro pra nada, cara. Mas isso me interessa. Mas aqui dentro a gente tem o que comer. Ah, isso já me interessa muito. O que a gente vai comer, hein? Ah, eu peguei o cardápio lá embaixo. Que ótimo. Olha aqui, rapaz. Hoje tem frango indiano curry com batatas coradas, arroz marroquino com endívias grelhadas e scissor salad com croutons de alho. Ah, e de sobremesa, pudim. Ah, pudim. Eu adoro pudim, Pedrão. Que hora sai o rango, hein? Calma, calma. Não é tão simples assim. Como você já teve alta, a gente precisa de um outro médico que mande você ficar aqui até meio dia, que é a hora que sai o almoço. Mas que médico? É aí que entra o meu kit de disfarce. Então, pareço um médico confiável? Médico parece confiável já é meio que por tua conta, né, rapaz? Fica quieto aí, que vem enfermeira aí. Ah, mas então o que você está sentindo? Olá, enfermeira. É, mas o senhor não tinha tido alta? Mas é que agora eu estou esperando o almoço. Não, quieto, quieto, quieto. Enfermeira, infelizmente, o que acontece? Este homem está sofrendo de delírios, debimentales. Então, o que acontece? Toda vez que ele fala, ele sai besteira da boca do rapaz. Por quê? Ele está com o sistema muito nervoso. O que o senhor quer que eu faça? Me dá comida, que eu fico de boca cheia e não posso falar, entendeu, senhor? O que já é mais um sintoma da doença? O que nós precisamos fazer? Precisamos de um calmante em comprimido? Olha, calmante em comprimido nós não temos, não. Sei. Mas temos um sedativo relaxante que é pequeno. Ah, não, injeção, não. Pelo amor de Deus, eu tenho muito medo de injeção, viu, doutor? Eu tenho aqui esse aqui, esse calmante em cápsulas de supositório, senhor. Não, injeção, injeção mesmo, injeção mesmo. Pelo amor de Deus. Eu só peço uma cor para a senhora. Só queria saber se não vai doer. É muito lindo. Ai, ardido, ardido, ardido. Prontinho, doutor. Daqui a pouquinho ele vai estar calminho. Acho que não, senhor. Ainda estou com vontade de bater em alguém. Estou com vontade de bater em alguém. Deitar. Obrigado, enfermeira. Pela sua prestigiosa ajuda. Bonha, doutor. Se precisar, chama. Prontinho. Pedro, vamos embora daqui. Isso não vai valer a pena, não. Pensa no pudim. Vai valer a pena sem encontrar um pudim ótimo. Então, é o que eu falo. Os batimentos cardíacos têm que estar todos perfeitos. Ué, esse homem não estava liberado? Estava liberado. E é aí que cabe uma pergunta gravíssima, seríssima para esse momento. Quem foi o irresponsável que liberou esse homem? Eu liberei. Por quê? Porque fez muito bem. Fez muito bem. Era o que eu faria também. Eu, como médico competente que sou, formado nas melhores faculdades, também teria a mesma atitude. O que aconteceu? O problema? Houve um problema. Houve um problema. Ele, ao ser liberado, pisou com seu pé no chão frio, o que provocou imediatamente um contraste térmico, que alterou a temperatura corpórea do corpo dele. Eu tive um chopp afinilático. Anafilático. Ele teve os dois. O cara é gravíssimo. Esse homem está ardendo em pé. Aí! A criança está vermelha, né? Neste caso, nós temos que tirar a temperatura do paciente. Vire o paciente. Ai, meu Deus, mas que fixação de novo, gente! Vire o meu rito. O que é isso? O que é isso, gente? O hospital é esse, meu Deus do céu! Ô, meu pai! Pode ser pela boca, não? Só um instantinho, doutor. O que foi? Pela boca é melhor não. Vai que o termômetro não é primeiro uso. Oi, meu Deus do céu! Vamos lá, pode ir, doutor, pode ir. A medicina espera. Ah, meio-dia. Ai! Hora do almoço. Graças a Deus! Salvo pelo gongo, meu pai! Oi, defesa! Ó, chegou o almoço! Tá a refeição do paciente. Não dá a minha refeição. Maravilha. Minha refe... Peraí, pôs. Peraí, ó. O que foi? Cadê o... O que é isso aqui, essa água suda? Cadê o frango do curry? Cadê as coisas, tudo que falou, o pudim? Hein? Eu vi lá no cardápio. Esse cardápio que você viu aí é dos médicos. O seu é outro. Te encontro lá no refeitório, colega. Sim! Eu falo... Já estou indo comer aquele frango ao curry. Já estou descendo. Segura aqui pra mim. Sim. Ô, Pedrão! Sim. Você não tem nada pra me dizer, não? Eu tenho. Você quer que eu guarde o pudim pra você ou eu posso comer? Muito obrigado, bem-vindo. Eu gostei muito de conversar com você. Você sabe que eu ainda tenho que entrevistar outras pessoas pra trabalhar aqui na nossa imobiliária, mas você tem grandes chances. Grandes chances. Pode ir, viu? Muito obrigado, viu? Vai com Deus. Vai. Vai. Isso. Vai. Não, né? Vai, pelo amor de Deus. Liga pra ele, dispensa antes de ele chegar na portaria. Deus que me fez doido. É, doutor, só tem mais dois caras aí pro senhor entrevistar. Tá certo, mas eu vou ter que dar uma saídinha rápida. Você pede pra eles entrarem, me esperarem aqui, que eu volto e falo com eles. Tá bom? Daqui a pouco eu volto. Até logo. Pessoal, pra entrar aqui, por favor. Aqui? Não há quanto pra nada. É pra esperar aqui, né? É uma prestativa, né? É, exatamente. Rapaz, é o seguinte. Não estraga essa entrevista de emprego, não. Rapaz, a gente pode ganhar uma grana sendo corretor de imóveis. Vender apartamentos. Ah, que ótimo. Pedrão, mas por que a moça pediu pra gente esperar, hein? Eu fico nervoso de ter que esperar. Aí eu começo a suar igual um porco, sabe? Daqui a pouco vai subir até um cheiro de bacon no ambiente, Pedrão. Não fica nervoso. Como é que você vai ficar nervoso? Não fica nervoso. Fico nervoso. Vem aqui. Você não pode ficar nervoso porque a entrevista de emprego sequer começou. Você não pode ficar nervoso antes da hora. Faz o seguinte. Respira pra se acalmar. Faz assim, faz assim, ó. Tô respirando. Cheira florzinha, sopra a velhinha. Cheira florzinha, sopra a velhinha. Cheira florzinha, sopra a velhinha. Filho fica nervoso, tá, Pedrão? Não tá mal, não, sabe? Mas se eu ficar cheirando florzinha assim lá na casa perto de mamãe, ela chora e tudo, viu, meu filho? Não vou cheirar assim. Vamos fazer o seguinte. Enquanto a gente espera, vamos treinar. Vamos treinar. Vamos treinar. Vamos treinar. Vamos fazer uma simulação. Uma simulação. Tá doido pra simular, tá? Vamos fazer uma simulação. Você vai ir treinando como é que vai ser entrevista de emprego. Ó, vamos fazer o seguinte. Eu faço o papel do doutor Oliveira. Ah, teatrinho, Pedrão. Eu adoro teatrinho. Eu vou fazer o caçador. Não, eu vou fazer o lobo mau. Ô, palhaço. Eu sou o lobo mau. Palhaço. Não, palhaço. Palhaço. Ah, palhaço. Eu faço palhaço. Não, não, olha pra mim. Não, não tem palhaço. Eu faço o doutor Oliveira e você faz você mesmo. Ah, então tá bom. Pra fingir como é que é entrevista de emprego. Tá bom, entendi. Tá bom, vai lá. Eu vou fazer o papel do doutor Oliveira. Tá bom. Eu tô aqui, sentado, doutor Oliveira, patrão. Tô patrão, pois não. Bom dia. Parou. Parou por quê? Ué, por que você não pode sentar sem o doutor Oliveira mandar? Você é fora de educação. Não, mas o doutor Oliveira não chegou ainda. Eu sou o doutor Oliveira. Você é o doutor Oliveira, então me dá um emprego, Pedro. Você me conhece antes. Eu tô fazendo o papel do doutor Oliveira. Eu tô fazendo o papel do doutor Oliveira. Exatamente. Começa de novo, por favor. Começa de novo. Bom dia. Bom dia. Tô aqui. Pode sentar. Ué, vai ficar de pé que cerimônia essa, que besteira. Pode sentar. Eu, hein. Não, mas você é que falou que ela faz... Posso ajudá-lo? Ah, pois não. Doutor Oliveira, eu vim aqui... Parou. Parou por quê? Você não precisa dizer que veio aqui. Doutor Oliveira sabe que você veio aqui. Se você está aqui, você veio aqui. Você não precisa dar informações necessárias. Poupe, doutor Oliveira. Ele é um homem muito ocupado. Ocupado, tá bem. Doutor Oliveira, eu preciso de um emprego. Sim, mas assim? Assim como? Não, direto. Não, mas você pode... Sem emoção? Sem emoção? Sem sal? Assim, não, não pode, rapaz. Não pode. Tem que ter emoção. Doutor Oliveira tem que olhar pra você e achar que esse emprego é seu. Que nenhum candidato na fase da Terra terá mais qualificação do que você. Tem que olhar pra você e ver escrito na sua testa o emprego é do cara. Doutor Oliveira. Eu estou na vala, doutor Oliveira. Doutor Oliveira, eu vou lhe dizer uma coisa. Eu estou passando necessidade, doutor Oliveira. Eu moro com a minha mulher, minha sogra e cinco filhos. E a minha sogra, aquela mulher, aquilo está coeriza e pela, que aquilo não cura por nada. Aliás, eu acho que já curou e ela não quer ir embora lá de casa. Aquilo é um gudunho, aquilo é um carrapato. Aquilo é um gudunho. Aquilo se gudunou na minha nuca, aquilo é minha cacunda e não sai. Eu tenho sete cães. Sendo que... É sete cães. Sete cães. Um, eu não sei se é cão ou é um cabrito. A gente cuida como um cão. Mas o bicho nem latindo lápis. Tem um periquito, dois papagaios e a zilá pra sustentar. Quem é zilá? Zilá é minha tartaruga. É uma tartaruga que eu tenho, tadinha. A gente está passando por um momento psicológico horroroso agora. Tato, trauma, pós-traumático, parto, uniano. O que acontece? Eu boto o almoço de zilá, as alfacinhas que ela gosta, zilá. Aí falo, vem almoçar, zilá. Aí a zilá não vem almoçar. Eu não sei se ela é surda ou não gosta de alfax, doutor Oliveira. É um sofrimento, zilá. A bicha está difinhando, seu coi. Está o quê? Difinhando. Até que aquele papo enrugadinho, na tristeza. E as crianças choram, porque gostam de zilá, né? Gostam. Parou. Meu Deus, meu Deus, o mundo é tão grande que eu sofrendo. Parou. 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 Você está se humilhando, cara. Estou. Você está se humilhando, está mentindo. Você não pode se humilhar desse jeito. Mentir muito, mentir muito. Você não pode se humilhar numa entrevista de emprego. Você tem que respeitar o seu currículo, só falar a verdade. Vamos começar de novo. Fala assim. Me traz um uísque, por favor. Perfeitamente. Gostaria com gelo, né? Com gelo, sim. Tá mexida, pra ficar no caminho. Tá bom. Onde o oxe? Onde o oxe? Onde o oxe? Onde o oxe quando é com gelo? Obrigado. Mas me diga uma coisa. O doutor Oliveira vai pedir pra eu servir pra ele um uísque durante a entrevista? Não, não é pra doutor Oliveira. Não é pra mim mesmo. Ah, isso é pra você. Ah, opa. Passada. 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 Você acha que eu sou moleque, rapaz? Eu agora vou fazer o doutor Oliveira. Sim. E você vai fazer com o meu personagem. Eu vou fazer eu mesmo. Você vai fazer eu mesmo. Eu, eu. Eu, eu. Eu faço eu. O que que é? Tá bom. Eu sou o doutor Oliveira. Agora vamos ver quem vai se dar mal aqui. Mas o que é isso? O que que você tá fazendo na minha mesa? Eu sou o doutor Oliveira. E o senhor, quem é? Eu sou o doutor Oliveira. E você? O senhor não sabe quem eu sou? Claro que não. Não sabe? Não faz a menor ideia de quem você é. Nenhuma ideia. Graças a Deus, viu? Que eu já estava de saída mesmo. Seu charuto. Tá bom? Prazer. Pedrão. Passada. Pedrão, não. Não, Jorginho. Não. O senhor quer um uísque? Aqui é turístico ou emprego moleza? Tão moleza que contrataram a gente, rapaz. Como é que você quer turístico? Eu sou péssimo, tenho orientação. Eu me perco dentro de casa. Você tem ideia? Outro dia minha mãe me perguntou onde é que eu banheiro. Ela foi parar na garagem, rapaz. Eu tô péssimo de direção. Pai, o problema é o seguinte, rapaz. Você se esqueceu de que você não sabe nada, mas os turistas também não sabem. Entendeu? Eles são mais desinformados que você, cara. Pra você ter uma ideia. Olha, eu não sei se eu fico feliz ou ofendido com o que você falou. Essa praça aqui, por exemplo. Essa praça é a praça Alcântara de Lins Machado Alvarenga de Alencar. Ela tá aqui há séculos, sabia? É mesmo, é verdade? É mentira! Tá vendo, cara? É só falar com convicção que a pessoa acredita, rapaz. Sigo o mestre, sigo o mestre. Ó, tá vindo um turista aí. Alô, alô! Tudo bem? Olá, como vai? Boa tarde. Eu sou o guia turístico aqui da área. O senhor deseja alguma informação? Ah, sim, que ótimo. O senhor sabe como chama essa praça aqui, hein? Ah, essa aqui? Por acaso, o senhor encontrou um grande guia turístico, que sou eu, que sei tudo sobre praças, né? Sabe, essa praça ele sabe. Eu sei, eu sei. Essa praça chama Praça 28 de Novembro, que é o dia da proclamação da Lei do Ventre Livre. Isso mudou. Que foi, inclusive, assinada e conclamada e rubricada pela princesa Stephanie, da Suécia. Ah, da Suécia. Essa Lei do Ventre Livre era o quê? Os escravos poderiam andar livremente com a barriga de fora. Olha que interessante, rapaz. Olha, olha, parabéns e muito obrigado aí pela informação, viu? Nada, querida. Obrigado, meu. Viu? Oi. Oi, sentiu? Pô, diz que agora é comigo. Você quer comigo mesmo? Olá, como vai a senhora? Tudo bem? Eu sou o guia turístico. Poderia lhe ajudar com alguma informação, alguma dúvida? Eu queria saber, de quem é essa estátua? Essa estátua é de Dom Manuel de Orleans de Bragança Paulista, muito conhecido como Braguinha. Ele foi responsável o quê? Pela final da Guerra dos Canudos. A estátua vem no navio holandês, direto de Portugal pra cá, com escada em Buenos Aires. Essa estátua está aqui desde 1613, rapaz. Tá maluco? Tá maluco, rapaz? O que é isso? Eu sou artista de rua. Tu tá maluco, rapaz? Respeita o meu trabalho. Dom Braguinha é assim. É arisco, né? A estátua de Dom Braguinha. Cada semana tá numa praça diferente, dona. Você é um mentiroso, safado. Não pode mentir assim, não, rapaz. Tem que ter uma ciência pra mentir. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar agora só turista gringo, que os caras não sabem nada mesmo. Olha lá, tô ouvindo uns turistas japoneses aí. Cadê de quando tu fala japonês, pedrão? É claro, qualquer um fala japonês, rapaz. É só articular, engrossar e projetar. Hum, quem escolhe em Primavera aí, esse peixe cru é namorado. Por onde, por onde, por onde? Osoro, guia turístico. Quero saber o que nós formamos, sonho? Sim, obrigado. Conheceria o que a gente quer. E olha aí, pedrão, tu fala japonês mesmo, cara? E olha lá, tá chegando mais japonês aí. Você é chinês, rapaz. Como é que tu sabe tudo a mesma coisa, rapaz? Eu sei a diferença, rapaz. Sigo mestre, eu sei a diferença. Só o jeito. Olá, eu sou o rombiado por esse coro. Quero conhecer o rombiado de janeiro logo. Que lemos sim. Muito bom mesmo, gostei. Gostou? Gostou? Então faz o seguinte, você cuida dos japoneses que eu cuido dos chineses, tá bom? Ah, tá bem. Você fala japonês? Esse japonês que tu fala, é claro que eu falo. Já nasci falando, rapaz, presta atenção, deixa comigo assim. E aí, beleza? Que isso você tá fazendo? Tô cumprimentando ele daqui. Olha isso, cara, como é que eles estão, rapaz. Tô chateado, eu tô querendo falar que não pode. Não, você não pode esticar a mão pra um japonês jamais. Você tá ofendendo eles. Eu não tô ofendendo, eu queria cumprimentar. Não faz isso. Não, cumprimento japonês assim. Ora! Não é? É assim? É olhando o pé do outro? Ora! Aí tu faz eles abaixo, se eu fizer assim tem que abaixar. Aí abaixa de novo. Rapaz, gostei. Para, para. Ih, ela tá arisca, tá arisca danada ali. Vocês querem conhecer o Ororio de Janeiro, Ororó? Ah, querem conhecer o Copacabana, Ororó? Oita! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Raqueteou? Ô, rapaz. Agora, menino, aqui ó, agora empenou de vez. Você viu o que você fez? Você falou o nome daquela praia. O que que tem? Não pode falar o nome daquele lugar, rapaz. Que isso significa, em japonês, aquela praia significa quero tapa na cara. Quero tapa na cara significa Copacabana. Ai, capeta! E aí, rapaz? Falei pra você. Não vai tirar o rote aqui, menino. Que isso? Falei pra você. Olha, rapaz, vou lhe falar uma coisa. Se Copacabana quer dizer tapa na cara, não quero nem saber o que significa Cuiabá. Falei essa aí, ó, abuso comigo, não se engraça não, hein, japonês? Para, não faz isso. Você não pode falar assim com eles, não, rapaz. Não, a cultura japonesa é muito diferente, rapaz. Perdoa! Perdoa, meu amigo. Ele não entende cultura, rá. Charará pororizará. Desculpa, eu sou muito burro. Não! Você tá ofendendo os antepassados deles todos, rapaz. Agora a gente tá frito. Ou melhor, você tá frito, eu não tenho nada a ver com isso. Vamos conhecer Rio Xanero, ó, vamos conhecer Rio Xanero. Não faz isso, não. Me deixa aqui, não, Pedrão. Ô, meu Deus. Saber de uma coisa, agora quem se irritou foi eu. Parte pra dentro. O que é isso? Ah, ah! 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 Obrigado.